Bom dia. Bom dia. Quase tomaram uma pônei. Tô de cama. Tô de quê? O Itinho ficou puto. O que foi? Não, as gurias levantam e vão no banheiro ao invés de arrumar a cama quando toca a câmara, ligado? Falta de consideração. Mas daí eu falei ele pra arrumar o banheiro. Poxa, tu não arrumou a tua cama, tu vai tomar punição. Ela me cobrada e falou assim. Mas tu no banheiro, eu amo. Nada. Tô bolada com o sonho que eu tive. Já te conto. Ah, tô tribolada com o sonho que eu tive. Qual o sonho? Não tá afim de... sentar ele na rua pra comer? Óbvio. Não ia falar isso agora. Deixa eu me servir. Tá sem fome hoje? Foda-se também. Não como nada na janta. Aqui. Perdeu a linha. Espera aí, perdeu a linha. Tá. Não, só pô. É, bonitinho. Eu tô do saco cheio de montagem. gente. E aí? E aí? Cheio de mar. Uhum. Eu tô do saco cheio de mar. Eu tô do saco cheio de mar. O saco cheio de mar. Pichando que é. Rainha, picada. Tem que pegar uma moscada morta. Vamos lá. Amém. Qual o sonho que teve? Hum? Sonho? Entendi. Puta que pariu, está de olho mesmo aqui, hein? Você acha que eu não vou comer? Não. Não entendi, Tiago. Qual o sonho? Hum! Eu sonhei que eu e minha tia fomos para o Rio. De o quê? Minha tia fomos para o Rio de avião pequeno, assim. Só que daí não tinha o mesmo lugar, a gente foi em aviões diferentes. Só que o dela tem um acidente. De quem? Da minha tia. Ela se machucou, mas não aconteceu nada de grave. Foi horrível, muito real o sonho, sabe? E eu fiquei meio bolada, assim. Será que está acontecendo alguma coisa, assim, lá fora? Eu vi um avião, assim, sabe? Como é ruim, né? Dá mais acidente aéreo, que não tem solução. Se tivesse acontecido alguma coisa, eu também ainda teria te falado. Acho que não. Hum. Não? Minha mãe nem ia me falar coisa agora, não. Hum? Ah, sabe, se acontecesse alguma coisa, eu, ó... Filha. É a mesma coisa, se acontecesse alguma coisa na sua família, tu ia largar fora, óbvio. Tu ia largar fora, óbvio. É, sério. E tu acha que... Minha mãe sempre... Minha mãe... Não sei uma coisa, meu pai, minha mãe... Meu pai, tua mãe, tua mãe te falaria. Óbvio. Se com o parente, eles não iam falar. Primeiro... Ah, tá. Não. Ah, eu acho que também não. Sabendo que eu confiar, Tiago, não ia te falar. Mas se fosse um dos dois, é óbvio que eles falariam. Senão eles não iam te falar. Até porque, primeiro vem família, depois vem dinheiro. Óbvio, mas tu sabe que tua mãe não ia te falar, se não você tem alguma coisa com um familiar, tipo, tio... Ah, é, sério. É porque não tem jeito, né? Se acontecer alguma coisa, foi.